Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Ademir do canal A23tutoriais. No vídeo de hoje eu vou ensinar como inserir uma imagem dentro de um vídeo no Adobe Premiere. Então vamos lá. Primeiramente vamos pegar um vídeo aqui, né? Para pegar o vídeo, todo mundo já sabe, né? É só arrastar ele aqui para dentro da timeline. Feito o vídeo, já está aqui dentro. O próximo passo agora vai ser aqui nessa aba de projeto, aqui do lado, né? Então o que você vai ter que fazer? A gente já vê aqui que o vídeo está aqui nessa aba. A gente vai clicar com o botão direito do mouse, no novo compartimento. Beleza, feito isso, nesse novo compartimento aqui, a gente vai arrastar uma imagem aqui para dentro. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Beleza, a imagem já está aqui. Feito isso, é só arrastar a imagem aqui para qualquer lugar do vídeo que você quiser. Aqui você diminui o tempo dela. Então vamos dar um play para ver como que fica. Beleza, pode ver que a imagem já ficou aqui, né? Aí aqui, clica nela, você escolhe a posição que você quer mexer na imagem do vídeo, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Espero ter ajudado. Essa ferramenta é muito boa, a gente usa bastante isso nas edições de vídeo, quando você vai colocar uma imagem, seja de fundo, seja num canto. Muita gente aí não sabia, tá? Deixa o like aí, se puder, né? Para ajudar. Se inscreva no canal, deixa nos comentários qualquer dúvida que tiver também, tá? Valeu, tamo junto. Fui. Tchau, tchau.